E começamos com a chegada de uma tisil na piscininha. Mas nem deu tempo dela tomar banho, porque as casacas de couro chegaram e tomaram conta do local. Uma resolve tomar banho, duas tomam sol e uma só observa. Um açaí e as outras resolvem tomar banho também. E elas aproveitam o momento ao máximo. E agora a casaca de couro da lama resolve tomar um sol e abre suas asas. Agora é a vez do Papa Lagarta Canelado dar um maravilhoso mergulho na piscininha. A casaca de couro amarelo e o tico-tico rei cinza também aproveitam. Olha a gralha cancã vocalizando. Ela está por perto. Não demora e ela já chega na piscininha. Depois ela vai ficar molhando o bico, mas sai um som meio estranho. Mas ela quer mesmo é se molhar um pouquinho. Mas o Bento e Vi chega para atrapalhar. Expulsa a gralha e vem fazer o que ele mais gosta, que é dar mergulhos. Agora chega um trio na piscininha. Uma juriti, uma sabiapoca e um tico-tico rei cinza tomando banho. Que logo sai voando. A juriti sai e fica apenas a sabiapoca tomando um sol. Depois resolve entrar na água. Ela espanta. Duas rolinhas fogo apagou. Por enquanto, quer o local só para ela. Uma juriti encosta, mas também não tem coragem de chegar mais perto. Ela sai e chega ao Bento e Vi. O problema da juriti não foi resolvido, já que ela também fica intimidada com o Bento e Vi. O pior para a juriti é que sai um Bento e Vi e ainda chega outro. Agora o susto da rolinha de asa canela. O banho agora é da casaca de couro amarelo. Agora quem aparece na piscininha é o Garrichão de Bico Grande. É raro ela aparecer. Aproveita e bebe um pouco de água. No fim de tarde, a sabiapoca aparece mais uma vez para tomar um banho. Durante a noite, uma corujinha do mato aparece rapidamente e sai do local. E depois volta com uma parceira. Olha só que coisa linda. Duas corujinhas do mato. Um casal. Uma delas fica e aproveita para tomar um maravilhoso banho. Enquanto isso, a sinfonia fica por conta dos grilos noturnos. Durante a manhã, os Twins e o Neiday dão um show. Alguns dos Twins descem. Também escutamos o canto do Suiriri cinzento. A Serema canta enquanto o Bente Vita toma banho. A casaca de couro amarelo vem olhar a câmera bem de pertinho. Agora é a vez da Jureti tomar um maravilhoso banho. Aparece uma linda rolinha. Fogo apagou. Quem vai cantar agora é o Pica-Pau Pequeno. Uma cena linda. A Jureti sai do banho e os Twins ficam. Mais um trio na piscininha. Uma rolinha fogo apagou, um atisil e uma Jureti. E a Jureti. Agora um Quateto. Porque chegou uma rolinha de Asa Canela. E a Fogo apagou muito à vontade na piscininha. E cada vez chegando mais aves na piscininha. Saíram todos e só ficou os Tico-Tico-Rei Cinza. Chegou uma casaca de couro e é expulsa por uma Sabiapoca. Mas a casaca de couro foi chamar reforços. Agora não tem pra ninguém. Chegam duas rolinhas picuí para beberem água. E os Anu Pretos aparecem para se divertirem na piscininha. Aparecem duas peiticas. Elas querem beber um pouco de água. Mais um dos Anunos que não tinha tomado banho. Voltou para tomar banho e se divertir. Eita banho bom sou. Agora quem chega na piscininha são as Sabiapoca do Campo. E uma delas resolve tomar um maravilhoso banho. Um urubu também chega logo depois. Demora um pouco. Depois resolve beber água. Logo depois chegou a linda Chorobui. E também toma um banho maravilhoso. Tava bom. Mas o Bento e Vi chega apavorando. Ô bicho encrenqueiro. Já a Juriti e a casaca de couro amarelo. Resolveram dividir a piscininha. E as lindas Fogo Apagou. Aparecem mais uma vez. Elas bebem água. E conversam ao mesmo tempo. E aparece uma Maria Cavaleira de Rabo Enferrujado. Ela também resolveu beber um pouco da água da piscininha. Conhecer para preservar. Preservar para sempre ter. E são com imagens dessa Maria Cavaleira de Rabo Enferrujado. E depois de um besourinho de bico vermelho. Que eu encerro mais um vídeo. E eu lembro a vocês que não se esqueçam de deixar o seu like. Vocês que são novos por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Todos vocês deixem um comentário a respeito do vídeo. E um grande abraço para todos vocês. Do fundo do meu coração.